Um acidente registrado na PR444, ali nas proximidades de Arapongas, infelizmente, deixou um cidadão ferido. O motorista de um carro do Nissan acabou atingindo um ciclista na rodovia, uma pancada forte por lá. Quem que estava certo, quem que estava errado, não é esse o problema agora, amigo. O problema é que o ciclista de 32 anos de idade sofreu ferimentos considerados graves. Houve a necessidade de um atendimento urgente e pelo jeito que ficou a bicicleta, né, virou literalmente um oito. Você já calcula mais ou menos o que aconteceu com o motociclista. Camargo, o acidente aconteceu ontem à noite por volta das 20 horas na PR444, já ali na cidade de Arapongas. Um Nissan Sentra com placas de Londrina, que era conduzido pelo Eduardo Gonçalves, 53 anos de idade, acabou atingindo um ciclista de 32 anos de idade, identificado como Elias Fernando de Souza, Porto. Esse homem, com ferimentos considerados médios para grave, foi socorrido e encaminhado ao Hospital João de Freitas, em Arapongas. Ali é pista dupla, velocidade 60 km por hora, o local é proibido ultrapassagem, mas segundo informações colhidas pela Polícia Rodoviária Estadual, no sentido Arapongas, ao entroncamento da PR218, houve então o abalgoamento transversal entre o carro e a bicicleta. O ciclista socorrido e encaminhado ao hospital.